E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, polímero comigo mais uma vez. Olha aí pessoal, polímeros condutores de eletricidade, tá certo? Então vamos começar a falar desses polímeros, que para que um polímero pessoal conduza a corrente elétrica, ele tem que ter elétrons deslocalizados na sua estrutura. E olha aqui, esse ponto é fundamental. Duplas conjugadas. O que são duplas conjugadas? É quando você tem dupla simples, dupla simples. Toda vez que você tiver uma dupla conjugada, simples, dupla, simples, dupla, simples, ele é um condutor. Quando tem dupla, simples, simples, aí já não é mais condutor. Então dupla conjugada é quando ela se alterna, tá? Dupla simples, dupla simples, ó. Poliacetileno, politiofeno, poliparafenileno, poliparafenileno, vinileno. Esses são os polímeros condutores de eletricidade. Não precisa decorar. O que você precisa é saber que ele é um condutor quando tem duplas, o que? Alternando, tá certo? Aí, olha, foto, movimento. Isso é muito interessante, pessoal. Olha o experimento aí, você vendo ele aí abaixo, vê. Parece um bichinho andando, né? Olha, os quimpos da Universidade de Eindhoven, na Holanda, desenvolveram um material polimérico que ondula sobre a ação da luz. Ele é impulsionado, então, para a frente. A velocidade, pessoal, desse material é a velocidade de uma lagarta, cerca de meio centímetro por segundo, tá? Então, a equipe diz que esse pequeno dispositivo, que é do tamanho de um clipe de papel, é a primeira máquina do mundo a converter luz em energia de movimento mecânica. Então, pessoal, isso pode ser muito útil na medicina, isso pode ser muito útil na indústria de um modo geral. Então, fotomovimento, importantíssimo, tá? Outra coisa é a gente falar de um material amorfo e um material cristalino. Quando é que o material é amorfo? Ele, pessoal, geralmente eles são transparentes, tá? Com moléculas orientadas de forma aleatória. É um entrelaçado, é uma confusão. Já o polímero semicristalino, ele possui um empacotamento regular. Ele é ordenado, tá? Em determinadas regiões. Em compensação, ele é um pouco mais opaco. Então, a cristalinidade, o quanto ele é cristalino, guarda isso, tá? É a medida em porcentagem. Essa medida é em porcentagem. E o comportamento cristalino é mais cristalino quando o polímero é linear. O, pessoal, o arranjo linear favorece as interações entre moléculas, chamadas interações intermoleculares. E aí ele fica sendo uma estrutura mais cristalina. As fortes interações intermoleculares, tá? Com os polímeros semicristalinos. Então, eles geralmente, devido a essa força, eles são opacos. No entanto, como a ligação é mais forte, aí eles são mais resistentes, mais duros, mais densos. Então, você tem aqui, ó, grau de cristalinidade, dado em porcentagem, ponto de fusão, densidade e rigidez relativa. Note que a cristalinidade cresce e a rigidez também cresce e a densidade também cresce. Então, pessoal, transição vítrea. Olha, polímeros e vidros são materiais sólidos, mas com estrutura desordenada. E, ao passar da fase sólida para a fase líquida, pessoal, não sofrem fusão como os materiais cristalinos, mas sim o que a gente chama de transição de fase ou transição vítrea. E, Gustavo, polímero quiral? Polímero quiral, pessoal, ele tem, por exemplo, uma cadeia isotática, sindiotática e atática. que não tem o menor valor comercial. Então, pessoal, esses polímeros são a cerejinha do bolo. Só para você lembrar direitinho. Então, todas as aulas aqui do nosso canal, a gente conseguiu cobrir todos os polímeros. Valeu, pessoal. Beijão. Vamos seguindo em frente. Estou com vocês e vocês comigo. Beijão. Tchau.